Depois de 500 anos de Brasil, a primeira liderança que nós temos que ocupa esse espaço central é a presidenta antiga. Agora, acho que mais do que isso, nós temos reflexões importantes sobre os investimentos públicos em defesa dos direitos da mulher. Nós temos, nesse ano de 2011, a comemoração dos cinco anos de sanção da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, é um arco da luta das mulheres. Mas nós sabemos que, ainda hoje, existem muitas dificuldades para que elas sejam experimentadas. Seram dificuldades de formação dos profissionais da área jurídica, dos delegados, dos juízes, dos promotores de justiça, na compreensão de que as mulheres têm direitos, de que a mulher está comparada e protegida por uma legislação especial, como na estruturação desses ambientes, delegacias especializadas, casas de passagem, para que a mulher tenha onde ficar com os filhos. Nós temos ainda uma situação de salários diferenciados entre mulheres e homens no Brasil. Nós temos, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, em função do 8 de março, um projeto que proíbe a revista íntima de funcionárias de fábricas, mas veja, é uma vitória. Mas é horrível pensar que, ainda hoje, mulheres são revistadas, saindo do trabalho, sendo submetidas ao constrangimento. Então, se de um lado nós temos avanços, como é a presidência do Brasil ser ocupada por uma mulher comprometida com as mulheres, de outro lado nós temos lacunas para a implementação de leis que garantem o direito e que garantem o protagonismo maior das mulheres. Veja que, no mesmo ano que nós elegemos como presidente mulher, o nosso povo elegeu apenas 9% de mulheres no Congresso Nacional. Ou seja, ainda é muito pouco no espaço em que as leis são privadas e como são interlocadas.